E se cinco personagens de Thoth e o Revengers cantassem? Parte 1. Comentem se vocês acham que as vozes combinam. Eu tava até afim, mas consegui superar E eu só tentei ser legal, mas isso não tem fim Então deixa eu soletrar ABC vai se foder E seus pais e seu carro ruim demais E sua arte de bosta que ninguém mais gosta Fodem-se os seus amigos que eu nunca mais vou ver Todos menos seu dog podem se foder Na 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 ABC vai se foder Now suddenly you're asking for it bad Could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you can say you miss all that we had But I don't really care how bad it hurts When you broke me first You broke me first Took a while, was in denial When I first heard That you moved on quicker than I could've ever You know that hurt Swear for a while, was there on my phone Just to see your name But now that it's there I don't really know what to say I know you, you're like this Wish it don't go your way You needed me to fix it And like me, I did But I ran out of every reason Não suportarei Ficar sem você Pra onde quer que eu olhe O seu rosto está Ainda não sei O que vou fazer Mas enquanto eu viver Eu vou viver por você Vou viver por você Vou viver por você You were not alone are your family I **** Hold me, let's escape all this reality You are my symphony By your side, we are unity You are my energy My guiding light We are unity